E tem uma coisa também que, às vezes, o parceiro ou parceira pode estranhar, a mudança da forma de abordar. Então, tu tem um perfil, assim, bom, tu resolve os problemas de uma determinada forma. Aí, tu começa um processo terapêutico e, naturalmente, tu aprende. Tu aprende a te expressar, tu aprende a estabelecer limites, tu aprende a dizer não, tu aprende a te priorizar, ter o teu momento com os teus amigos e tudo mais. Isso é uma mudança. É uma mudança. E aí, nem sempre a outra pessoa vai perceber como positiva. Claro, porque, às vezes, bate com o esquema do outro, né? Sim, sim. Tá, e a gente já deu um spoiler sobre o que vai falar mais pra frente, então. Maravilha. Só que a gente não vai abordar agora, tá? Fiquem assistindo aí até o final. A gente fala sobre esquemas e necessidades emocionais, então. Mas, o que que tu considera, pra quem tá assistindo, talvez, como que a gente consegue diferenciar ou identificar uma relação saudável na tua visão? Uma relação saudável consegue atender as necessidades um do outro, né? Consegue resolver os conflitos, consegue ter uma boa comunicação, né? E, na verdade, é quando os dois se sentem satisfeitos, né? Porque as necessidades, elas mudam de pessoa pra pessoa, né? Sim. Então, quando os dois se sentem satisfeitos e, né, sem mais prejuízos, é uma relação saudável. Quanto é difícil a gente responder, assim, objetivamente isso, né? Porque eu fico pensando também, às vezes, eu queria ter uma... Até pra produzir conteúdo lá no Instagram e tudo, eu queria, às vezes, conseguir dar exemplos mais concretos. Só que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Claro. Até por temperamento, o professor Leandro falava bastante dessa parte de temperamento, da base genética e tudo. Por conta do temperamento, tem pessoas que, naturalmente, elas são mais introspectivas e elas vão ter uma necessidade menor de contato, de vínculo, de presença e tudo. Pode ter pessoas que elas têm uma necessidade, ainda que saudável, mas uma necessidade maior de compartilhar tempo, de atenção e tudo. Sim. E mais um spoiler, né? Às vezes, a pessoa acha que a relação tá ótima, né? E, na verdade, não tem nada atendido, mas é o padrão que ela conhece, então, tipo, a relação é aquilo ali, né? Sim. Dá um exemplo disso aí, vamos ver. Então. Sem querer. Ah, vamos direto à inibição emocional, por exemplo, né? Uma pessoa com um esquema de inibição emocional. Já ouvi falar. Né? Ou uma esquema... Vamos pro lado, assim. Uma pessoa com esquema de privação emocional, tá? A pessoa é privada emocionalmente, sempre foi privada emocionalmente. E aí, ela se relaciona, né? Escolhe uma pessoa com inibição emocional, né? Que é uma pessoa que não se expressa, né? Então, a pessoa já era privada, escolhe alguém que não se expressa, continua sendo privada e acha que, ó, beleza. Porque as pessoas são assim, né? As relações são assim. Bem interessante. Já li sobre. É? Alguns livros falam. Tem vários aí. Inclusive, o próprio Daniel Rijo. Sim, fala. Fala muito sobre isso. Mas, então, só pra gente definir. A diferença de inibição emocional pra privação emocional, se a gente for pensar. Se eu sou... Supondo que eu fosse, né? Que eu tivesse inibição emocional, eu teria dificuldade pra lidar e expressar com afeto. Sim. E a privação emocional é quando eu acredito que ninguém vai me suprir, que ninguém vai demonstrar afeto por mim. Isso. Que a pessoa não recebe, né? Sim, sim. Esse é meu que foi privado. E aí, um casal onde ambos têm cada uma dessas características, eles vão a... Como é que você chama? A química esquemática. A química esquemática. Acaba sendo complementar. Sim. E os dois, aparentemente, estão satisfeitos, mas é só um... É, é um padrão, né? Mas nenhum tá satisfeito e... Não tá reforçando o traço do outro. Isso. E aí, eles continuam nessa insatisfação, né? E, claro, gera conflitos, né? Gera... Sim. Que tipo de sintoma um casal dá quando... Imagina um exemplo hipotético aí. Uma pessoa com inibição emocional se envolvendo com alguém com privação ou, né, contrário. Que tipo de indicativo, que tipo de sintomas a pessoa começa a relatar? Principalmente na resolução de conflitos, isso. Principalmente na resolução de conflitos, isso.